O que é isso? Bom, não desistiu, desde que vocês colocaram, eu pergunto que o São Paulo não abriu muito a mais, porque é nesse sistema da Copa do Brasil, o gol de fora, ele tem um valor maior, né, e é de desempate no caso de igualdade, que o saldo de Deus é perdido em Deus. Com esse resultado, nós falamos a zero, o São Paulo, que eu sou a eleição de 1 a 0, vai lá para os pênaltis, e que eu sou o gol por dois gols, por essa, e passa...